O que é o futebol? O que é o futebol? Sem dúvida a partida mais aguardada da semana, independentemente do que o jogo de fato vale. Tem sempre a rivalidade, a vontade de vencer a qualquer custo e isso é suficiente. Olha, a festa aqui está fantástica. Se continuar assim vai acabar ofuscando o próprio jogo. E para quem não percebeu, a ação já começou. Boa bola, pode dar certo. Partiram da defesa para o ataque. Vem o passe. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Haaland, Pedri, recebe Neymar. Estão usando e abusando dos passes. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Recupere e sai para o jogo. Vieira. A troca de passes é bem rápida. Kimmich mandou a bola direto para o ataque. Kimmich esticou a perna e levou melhor. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Recebe, Morata. Bela roubada. Griezmann. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. E o time ganha o lateral. O time ganha o lateral. E ele já partiu na velocidade. Dentro da área. É para ele. Ótima jogada na frente. Olha o chute. Gol! É dele. E está aberto o placar. Que bela jogada, hein, Mauro? A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez, né? Belo gol. Grande jogada de um cara que sabe executar. Está inaugurado o marcador. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Neymar. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Lá vai ela pela lateral. Fez o lançamento para frente. E aí O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. Obrigado.